O presidente da Câmara, Cido Saraiva, e os vereadores Rivael Papim e Durvalina Garcia participaram do evento que inaugurou os 550 metros da avenida Abrão Buxala, localizada na zona leste da cidade. Eu quero, em nome dos 12 vereadores, deixar registrado. Nós contribuímos para que esse projeto passasse na Câmara, se fosse aprovado. E nós, vereadores, estamos aqui para isso, contribuir com o município no crescimento e no desenvolvimento, no futuro e para a nossa família. A via corta os bairros Humorama e Alvorada e dá acesso ao bairro Concórdia. Fruto de uma parceria entre a Prefeitura e a iniciativa privada, a obra custou mais de um milhão. O empresário Jamil Buxala doou a área e foi responsável pela construção da avenida, enquanto que a Prefeitura fez a infraestrutura. Jamil Buxala é proprietário do entorno da via e investiu na concretização da obra porque pretende revitalizar o local para instalar futuros empreendimentos. A cidade tem que se modernizar, as coisas tem que andar mais depressa. Então abrimos com esse tamanho e agora estamos com grandes empreendimentos aí, através de condomínios de área de lazer, com condomínios da área da saúde, área da construção civil e mesmo de moradias. O empresário também aproveitou a oportunidade para homenagear o pai, Abrão Buxala, também empresário que passou os seus últimos 25 anos dos 97 de vida em Aracatuba. É uma emoção grande, né? Todos os pessoal reunidos, a prestígio de a gente e fazer essa homenagem ao meu pai, né? Que foi glorioso e merece tudo que está sendo feito. Os vereadores Rivael Papinha e Durvalina Garcia ressaltaram a beleza e a funcionalidade do empreendimento. Uma área linda que o doutor Jamil presenteia, não só o prefeito, os vereadores, mas presenteia Aracatuba. Só tenho que agradecer a Deus, agradecer ao doutor Jamil, toda a sua família, o exemplo de parceria. Principalmente nessa região que está ficando cada vez mais bonita. Acho que o importante é que a nossa cidade invista nesse tipo de acontecimento, porque vai fazer com que a cidade fique cada vez mais bonita e acolhedora. O prefeito Cido Sério destacou a importância da parceria com o empresário Jamil Buchala e agradeceu a ajuda dele. Uma parceria que deu certo. Do dia que eu conheci o Jamil, eu já fiquei encantado pelo jeito simples dele de lidar, o objetivo, né? Sou muito grato a ele, a família dele. Eu estudei com o Jamilzinho, da gente ter condições de fazer algo que é um presente para a cidade e é uma homenagem para a família.